Tinha que ser agora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero É você que eu quero Por Deus eu te chamo Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo